Também tem como altura a Anabella Martins. Olá, boa tarde. Eu chamo Suzana Dias e vou apresentar-vos a chacruxá que fez pelas bibliotecas da UAP, que foi levado por mim e pela doutora Anabella Martins. Portanto, com esta chacruxá falarmos sobre o cenário, o guião, as personagens e os resultados obtidos através dos filmes que fizemos. Então, qual foi a ideia de partida? A ideia de partida para a realização dos filmes foi promover os serviços, as coleções e os recursos das bibliotecas da Universidade, mas com alguma criatividade. Por isso, iniciámos... Estou bastante louca. Criámos um projeto e iniciámos com uma reflexão de tudo. O que é que pretendíamos comunicar aos nossos utilizadores através destes vídeos? Melhor, de que forma achávamos que a mensagem passava mais facilmente, que se fosse uma mensagem de nosso conto relativo, que atingisse o nosso público-alvo? Pensámos também na seleção dos recursos internos e externos que tendíamos a apresentar. Com tudo isto, o vídeo seria muito longo, então pensámos na realização de três vídeos com a apresentação global das bibliotecas, dos serviços, das coleções e dos recursos online. Este era o nosso cenário. Para então, para a realização dos vídeos, foi construído um guião. Um guião que suportava, portanto, toda a ideia, que servia de apoio à equipa, tanto que esteve a filmar, como que esteve a editar, e que tinha claramente a indicação dos objetivos que pretendíamos atingir. Como foram destinados três vídeos, em vez de um apenas, dado o volume de informação que pretendíamos comunicar, acabou por ser criado um guião para cada vídeo. Um guião para o vídeo para a apresentação das bibliotecas, outro para a apresentação dos serviços e outro para a apresentação dos recursos. O guião tinha este aspecto, em que tínhamos a indicação do tema que pretendíamos apresentar, os planos de imagens que pretendíamos apresentar sobre esse tema, e o texto que seria narrado por um vojó. Todos os guiões, os vários vídeos, tinham esta estrutura. Então, quem melhor do que nós até falar sobre os nossos serviços? Quem é que pode, melhor do que nós, dar-nos o seu feedback? Quem pode avaliar se os serviços e os recursos que nós temos para apresentar, são ou não uma mais-valia? Os nossos utilizadores. Então, passamos os convites a alguns professores da Universidade, fizemos convites também a alguns alunos da Universidade, dos vários níveis, dos vários ciclos, e fizemos também convites a alguns investigadores da Universidade. de toda a nossa comunidade. Então, pretendíamos que eles nos dessem o seu testemunho, de improviso, nada foi combinado, e que nos falassem sobre aquilo que mais mobilizavam na biblioteca, sobre o serviço que mais mobilizassem, sobre a ideia que eles tinham sobre o valor da biblioteca, nesta comunidade. Nós acabámos por dar a voz aos nossos utilizadores. A equipa que estive envolvida em tudo isto, portanto, foi a equipa dos audiovisuais, dos serviços de tecnologias, de informação e comunicação, da Universidade, que aqui nas embalagens são os meninos, e a equipa das bibliotecas do UAP, neste caso, somos nós as meninas, que estivemos sempre a trabalhar em parceria. Portanto, isto foi um trabalho verdadeiramente de equipa. Começámos por filmar, portanto, seguindo o guião, filmar planos interiores e estúdios da rede de bibliotecas da Universidade. Temos, para além disso, algumas filmagens gerais do campos que serviram para ficar no banco de imagens da Universidade para realizar em futuros trabalhos. São horas e horas de filmagem em bruto. Paralelamente, foi também realizada uma sessão em estúdio de gravação de todo o texto que seria apresentado pelo Vojove. Foi contratada a uma notora profissional, Catarina Laza, que colaborou connosco também neste trabalho. Foi um trabalho de edição que se seguiu, demorou cerca de três semanas. Portanto, se nós pensarmos, não na preparação do guião, que demorou há algum tempo, mas a partir do momento que a equipa se juntou, estique as bibliotecas para filmar, até cuidarmos o trabalho profundo, a edição dos vídeos, foram cerca de três meses. Este foi o primeiro trabalho que os estique realizaram, em alta definição, para a Universidade de Alveia. Nós já tínhamos colaborado com eles, ou já tínhamos colaborado com nós, na realização de outras duas edições de vídeos, mas uma em 1999 e outra em 2004. Portanto, agora em 2011, fizemos uma edição em alta definição, e a edição foi com o software à web pré-ter. Resultado final de tudo isto. Três vídeos. As bibliotecas da UA apresentam-se, em que apresentámos, de modo geral, a rede de bibliotecas e os serviços que estão a dispôr. Outro vídeo, sobre os serviços à comunidade, presentes na rede de bibliotecas também. E o terceiro, sobre os recursos online. Estes foram os três vídeos que, o resultado deste projeto, divulgámos como é que chegámos aos nossos utilizadores. Através de e-mail, todos os utilizadores que colaboraram conosco, ao longo das filmagens de muitas vezes, para a criação de cenários de improviso, foram os primeiros a ser contactados. Primeiro, foram os primeiros a ter privilégio de ver os vídeos. Através do nosso portal, também. Depois, através do Facebook, foram colocados vídeos. E, de vez em quando, ainda colocamos novos posts no Facebook, com a divulgação dos vídeos, também. E, no nosso blog, fizemos posts, também, para divulgar. Para além disso, utilizámos os canais de divulgação de vídeo do Edcast, da FSCN. Fomos a primeira biblioteca a utilizar esta plataforma para divulgação de vídeos deste âmbito, vídeos de bibliotecas. Utilizámos, também, o nosso canal do YouTube, já que temos um canal do YouTube com vários vídeos que vamos realizando ao longo dos anos, é lógico que os vídeos das bibliotecas tínhamos que estar lá, também. Portanto, desta forma, conseguimos, afim, digir a nossa comunidade, pelo número de visualizações, pelo feedback que temos tido, às que a informação passou. Muito obrigada a todos. Espero que tenhamos estado. Uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.